E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadore e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo a gente vai falar de 10 empresas que são negociadas a centavos na bolsa de valores. Não significa que são empresas baratas, na verdade pode ser até muito caras. Você pode ter prejuízos enormes comprando essas ações. Lembrando que nada desse vídeo se trata de recomendação de compra ou de venda. É apenas um vídeo informativo. E na nossa décima posição, nós temos a West 3, custando apenas 86 centavos. A loja de decoração online West Wing trabalha com decoração. Lá você encontra campanhas diárias de decoração, móveis, tapetes, mesa posta, utensílios de cozinha, moda e bem-estar. Ela foi uma das empresas que abriu a IPO há pouco tempo e está meio mal das pernas, digamos assim. E na nossa nona posição, a gente tem a TCNO4, custando 85 centavos. A Tecnossolo Engenharia é uma empresa de capital aberto atuante no setor de bens industriais. O campo de atuação dela é a construção e a engenharia. A Tecnossolo foi fundada em 1957 e está listada na bolsa de valores desde 1977. Atualmente, conta com mais de 500 funcionários. E na nossa oitava posição, a RCSL4, custando 82 centavos. A RecroSul é uma empresa brasileira que se dedica principalmente à produção de semi-reboques e tanques especializados. A empresa divide seu negócio em dois segmentos, implementos rodoviários e refrigeração industrial e assistência técnica. E na sétima colocação, a gente tem a JFN3, custando 76 centavos. A João Fortes Engenharia é uma empresa com dedicação exclusiva ao mercado imobiliário, tanto como incorporadora e construtora. Já na década de 70, começou uma intensa diversificação e expansão geográfica. Desde aquela época, a João Fortes também atua como construtora para terceiros. Na nossa sexta colocação, nós temos a IRB, custando 74 centavos aproximadamente. A IRB é uma empresa privada de capital aberto. É uma das maiores resseguradoras do Brasil, com 37% do market share aproximadamente. Atua em todas as linhas de negócios de resseguros e era referência pela sua solidez financeira. Até que descobriram a fraude que havia na empresa e a empresa não parou de cair, chegando a esse preço que a gente está falando agora. E na nossa quinta colocação, a gente tem a OIVR4, que está custando aproximadamente 53 centavos. A OIVR4, anteriormente conhecida como Telemar, é uma empresa que atua no segmento de telecomunicações no Brasil. É a maior operadora de telefonia fixa, sendo também uma das maiores empresas do setor de telecomunicações da América do Sul. E como ela está há muito tempo em recuperação judicial, o seu preço chegou nesse patamar, extremamente barato. Quer dizer, barato eu não sei, mas custando apenas centavos. E na quarta colocação, a gente tem a VIVR3, custando 51 centavos apenas. A VIVR é uma construtora que abriu seu capital em 2007, durante o boom das ações de oferta pública, os IPOs da Bolsa Brasileira. Dois anos depois, foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, impulsionando o setor. Só que hoje ele anda meio mal das pernas, por isso ela chegou nesse preço michuruca. E na nossa terceira colocação, a gente tem a MEXP3, custando apenas 33 centavos. Fundada em 2005, a MEXP especializou-se na prestação de serviços para pequenas, médias e microempresas, com uma visão integrada das áreas contábil, legal e financeira. A MEXP não abre mão da qualidade técnica, agilidade e pontualidade em suas obrigações. Porém, devido à fraqueza da economia atual, a empresa anda meio mal das pernas e está custando apenas centavos. E na nossa segunda colocação, a gente tem a PDGR3, custando apenas 26 centavos. A PDGRILT é uma empresa de capital aberto e uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil. Atua com foco no mercado residencial e de maneira complementar nos segmentos comercial e de loteamento. As suas ações, em 2010, de maneira proporcional, custavam aproximadamente R$ 7.700. Hoje, elas custam apenas 21 centavos. Na nossa primeira colocação, nós temos a OIBR3, com o código 3. A gente já falou da OI, só que a com o código 3 custa apenas 20 centavos. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.